O Natal chegando, e uma dedicada mãe com sua filha vivem momentos muito difíceis. Querido Senhor Jesus, obrigada por todas as bênçãos. Uma esperança de Natal. Deborah Allen e Duane Allen em uma linda história de perseverança e fé. Kate, por que gosta de acreditar em mim? Isso me deixa muito feliz. Pela primeira vez na televisão, na sessão Cine Rede Brasil Top, sábado a partir da meia-noite, na Rede Brasil de Televisão.